Bom pessoal, não teve jeito, a gente teve que trabalhar no feriado e a nossa missão foi amaciar as Tigers Esports. Essas Tigers vão participar agora da Dimitri Sport Fair, quando os jornalistas e os dealers vão poder conhecê-las e a gente teve esse privilégio de primeira mão. Bom, é isso aí. Essa aqui foi a estrada dos Romeiros, Tom, Anderson, Lucas e as novas Tigers Esports. A gente se vê na estrada, vamos que vamos!